Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, corre, já se inscreve, curte o vídeo e é claro, não deixe de me seguir lá no Instagram que é arroba lupradocunhaoficial com dois L's no final. Bom, pessoal, eu sei que vocês estavam com muita saudadezinha minha, porque eu também estava com muita saudade de vocês. Eu acho que, por enquanto, sabe, ainda dentro desse mês, dentro desses próximos dias, eu ainda fiquei, talvez, um pouco mais quietinha ainda. Eu acho que eu ainda não estou... eu preciso conversar. Tem muitas coisas para conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, muita coisa que estão acontecendo na minha vida. E quando eu me sentir mais à vontade, eu quero vir aqui e conversar com vocês. Vocês sabem que o meu canal é algo, né, que eu me sinto tranquila, que eu gosto de compartilhar, de estar aqui com vocês, e isso me faz realmente muito bem. O canal é meu hobby, né, onde eu compartilho com vocês a minha rotina, o meu dia a dia, né, a gente troca essas inspirações. E é muito importante, eu estava com saudade, resolvi passar por aqui. Vou dar só um talentozinho na pele, né, para ficar em casa mesmo, que do jeito que está as coisas, a gente não está saindo, né, para lugar nenhum. Mas, como que eu fazia um tempinho que eu estava sem postar nada aqui, não subi os últimos vídeos, eu, né, resolvi aparecer por aqui para a gente conversar pelo menos um pouquinho. Goiás, inclusive, já comentem aí embaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos aqui no canal. Mas, eu recebi algumas mensagens perguntando se eu estava tudo bem, o que aconteceu, que estava mais sumidinha. Eu não sei se foi duas ou três semanas que nós ficamos sem vídeos aqui no canal. Só que eu ainda, sabe, eu não me sinto realmente tão preparada para conversar, e aí eu quero conversar mais tranquila com vocês também, eu acho que eu preciso desse tempo. Mas, eu vim aqui para matar a saudade, vim aqui fazer aquela velha make, tipo, acordei assim. Então, eu vou passar aqui alguma coisa só para proteger mesmo a pele. Usei esse primer aqui, ó, vou passar um pouquinho do protetor. E estou usando bastante esse daqui que eu tinha, como se fosse a amostra. Essa máscara aqui, ó, que ela é perfeita, gente, muito boa. Ela é da Q10 Strong, não sei se é assim que fala, mas é da New Beauty Profissional. Estou amando. Ela é muito boa. Então, eu estou tentando usar sempre pela manhã e à noite. Só que à noite eu já faço, né, para dormir e tudo. E aí eu já deito. Aqui eu ainda vou passar ela e ainda vou passar um pouquinho de pó, alguma coisa para dar uma segurada na oleosidade. Mas, aí eu falei, eu vou ligar a câmera e a gente já vai bater no nosso papo, já vai conversando. E é isso. Então, eu quero saber como vocês estão. Inclusive, comenta aí para eu poder saber quais são as novidades de vocês. Sempre tem, né, sempre tem alguma novidade. Queria falar para vocês, fiquem em casa. As coisas estão piorando muito. Esse vírus está sofrendo toda hora novas mutações, né. Então, agora está atingindo crianças, está atingindo muitos jovens. E a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo. Eu acho que é muito importante, gente, a gente parar e não pensar só na gente. Pensar no próximo, né. Então, não saiam. Permaneçam em casa. Se você tiver que sair para trabalhar, para levar o seu pão de todos os dias para casa, use máscara, saia protegido, use seu álcool em gel. Chega aí em casa, já vá tomar seu banho. Proteja quem você ama. Eu acho que essa é a palavra certa, assim. Protege quem você ama. E aí, com tudo isso, acho que vai mexendo também muito com a nossa cabeça, né, gente. Que loucura. Eu achei, sinceramente, que iria dar uma melhorada, sabe. Esse ano mais para o meio do ano. E aí a gente se vê em um momento que a gente achou que ia melhorar, né. Agora em 2021. E a gente se vê em um momento onde piorou tudo. Onde tudo está pior. Tipo, a gente olha assim, tem muito mais mortes, muito mais casos. E é muito assustador. Então, se protegem, gente. Cuidem de vocês. Como é importante a nossa saúde sempre em primeiro lugar. Então, isso vai fazendo com que a gente vá pensando muita coisa também, né. A gente fica mais tempo em casa. Então, não é fácil. Mas, ore a Deus, busque, né. Peça para Deus proteger quem você ama, a sua família. Ore sempre. Agradeça pela sua saúde. Agradeça pela sua vida sempre. Isso é muito, muito, muito importante. Deus se agrada, né. Sempre quando nós agradecemos a Ele. Tudo que Ele nos dá. Então, eu acho que é muito importante todos os dias pela manhã a gente acordar. Agradecer pela nossa vida. Eu acho que isso é nosso dever, sabe. Mas fazer com o coração leve e realmente ser grátis de verdade. Eu acho isso. Passei aqui um pozinho, né. Para dizer que não estava nada na cara. Vou pentear aqui a minha sobrancelhazinha. E vou passar só o lip tint. Nem rímel eu vou... E nem rímel eu vou usar. Vou passar um lip tintzinho. Se eu conseguir abrir o lip tint. Eu estou com a mão do creme. E aí eu não consegui. Eu acho... Abri. Quase que eu não consegui abrir o lip tint, mas foi. Só para dar uma cozinha mesmo. Uma vermelhinha. Deixar, né. Hum, meu dente. Deixar mais rosadinha. E é isso também que eu queria parar aqui. Conversar um pouquinho com vocês. Mesmo nesse tempo tão difícil. Ao mesmo tempo que agradeça bastante a Deus pela sua vida. Por todas da sua família. Se tiver alguém, né. Que não esteja bem. Esteja doente. Ore também. Para que Deus cuide. Que não aconteça nada de ruim. Peça para que Deus abençoe a todos da sua família. E ao seu redor. Mas também cuide muito de vocês. Tentam sempre estar fazendo alguma coisa. Lendo livro. Fazendo alguma coisa que vocês gostem. Não deixem de nenhuma maneira, sabe. Deixar com que tudo isso afete o seu emocional. Acho que tem muitas pessoas entrando em depressão. Tem muitas pessoas, né. Com uma ansiedade, tipo. Em nível muito, nível máximo. Então, cuide da sua saúde mental também, sabe. Tente ficar bem, tranquilo. Peça para que Deus coloque isso em seu coração. E tente fazer e lembrar de coisas que você goste. Que façam bem para vocês. Eu acho que isso ajuda muito. E é claro, sempre, né. Orar e pedir para Deus que tudo isso acabe logo. Que a gente volte, né. A poder abraçar. A poder estar com as pessoas que a gente gosta. Isso tudo... Eu acho que todo mundo sente muita falta. Mas vamos orar. Vamos agradecer e ser gratos pela nossa saúde. E orar pela saúde do próximo. Eu acho que nesse momento é o que mais importa, gente. Sério, de verdade. Diante da situação em que nós estamos vivendo. E esse é um vídeo bem rapidinho mesmo. Eu liguei a câmera. Eu só ia passar esse mini reboquinho aqui. Só para ficar em casa mesmo. Que eu queria dar um up aqui no rosto. Mas também é muito válido esse recado para vocês. Dizer para vocês também que eu estou bem. Eu fiquei nessas três semanas sem postar aqui. Mas está tudo bem. Eu vou voltar com tudo. Vai ter muitos vídeos lindos. Do jeito que vocês gostam de me ver aqui. Eu apenas estou passando por um momento que eu quero ficar mais... Sabe? Eu não quero falar ainda nada sobre o assunto. Quando eu estiver mais preparada. Eu venho aqui e converso com vocês. Na intenção de inspirar vocês. Sabe? Dessa troca. Quem sabe alguma palavra. Alguma coisa, né? Ajude você que está aí do outro lado. E quem sabe a minha palavra é a palavra que você esteja precisando. Então eu acho muito válido essa nossa troca. Tudo que eu converso aqui. Tudo que eu falo para vocês. É o que realmente eu faço. É o que realmente eu passo. E, né? Então eu acho isso muito importante. Então mais para frente. Quando eu estiver mais preparada. Eu converso com vocês. Tá bom? Queria agradecer a todo mundo que está aqui. Sempre comigo. E se preocupa comigo. Isso é muito importante. Vocês sabem o quanto eu amo estar aqui com vocês. Então continuem aqui. Compartilhem os vídeos. Curtam, comentam. E é claro. Fiquem lá grudadinhos também. Lá no Instagram. Estou tentando ficar. Eu também fiquei bem afastadinho de lá nessas semanas. Mas já estou por lá de volta. Então fica por lá para me acompanhar. E aí vão vendo um pouquinho de tudo que eu posto. Um grande beijo da Lu. E a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau.